E a música sertaneja não, não é mais a mesma. Nesse vídeo você vai conferir nomes, cantores e cantoras sertanejas que são gays, lésbicas, pansexuais ou algo mais. Plata Social, começando! Oi gente, que tal começar por Gabriel Felizado? Ele é nada mais nada menos que filho do cantor Solimões, que faz dupla com o Rio Negro. Olha só essa história. Eu assumi pra ele que ele era gay, que ele é gay, desde quando ele tinha 8 anos. Eu assumi isso, falei não, ele é gay mesmo, isso aí não adianta, né, eu não... O cantor Solimões, ao lado de Rio Negro, formou uma das duplas mais conhecidas da história da música sertaneja. E desde que o filho, Gabriel, digo, Gabel, tinha 8 anos de idade, ele sabe que ele é gay. E olha o que ele acha. Na realidade ele é meu filho, né, cara? Então eu sou pai, eu não tratei ele diferente de ninguém. Gabel então cresceu e lançou sua própria música, o Queer Nejo. Já conheceu? Veja. Se em algumas famílias existe algum problema, pai e filho gay, na casa de Solimões, esse problema não existe. Eles são muito unidos e chegam até a cantar música sertaneja juntos. E aí, você concorda com o Solimões? A gente tem que amar os filhos como eles são e não como a gente desejava que fosse? Sim ou não? Já Yasmin Santos começou a ficar famosa no país inteiro em meados de 2018, 2019. E muita gente sempre achou a voz dela muito parecida com ninguém menos que Marília Mendonça. Parece ou não parece? Pois é, nos últimos anos ela resolveu sair do armário e se assumir lésbica. Tinha namoradas e desde 2022 está namorando com a influenciadora digital Ana Sprott. Pois é, elas de vez em quando são vistas juntas e Yasmin, sempre que pode, quer cantar músicas dedicadas ao público que a segue. Independente se é gay, lésbica, LGBTQIA+, ela quer fazer música para os apaixonados. Olha ela aí, ao lado da sua voz gêmea Marília Mendonça. E você, já curtiu Yasmin Santos? A nossa lista segue e a gente chega a um nome bem conhecido de todo mundo. Será? Já Luísa Martins fez muito sucesso com S de Saudade ao lado do cantor Maurílio, que infelizmente faleceu no finalzinho de 2021. Luísa e Maurílio. Mas ela hoje segue sua carreira solo, também fazendo shows ao lado da namorada, a ex-BBB Marcela do BBB21. Mas a Marcela só dança. Quando Maurílio faleceu em 2021, muita gente acreditou que a Luísa pudesse encerrar sua carreira. Mas ela confirmou que antes de formar dupla com ele, ela já era cantora e que muitos fãs queriam que ela seguisse, sim, sua carreira. Foi a mesma época em que ela estava firmando o namoro com Marcela e muita gente ainda não sabia que Luísa gostava de mulher. Mas segue e a gente segue torcendo por ela. A nossa lista segue e a gente chega a um dos homens mais conhecidos da música sertaneja. Paula Matos escondeu que era casada já há nove anos com uma mulher pra não desagradar sua família nem os fãs. E ela é evangélica. Você sabia? Me assumindo gay. Aos oito anos de idade, minha mãe viu o Damocelin numa menina. E ela me olhou feio, assim, tipo, me reprimiu. E aquilo eu fiquei com medo, né? Já namorei garotos pra me encaixar no padrão que não era meu. Eu sou casada há nove anos. Que mal a pessoa faz por ser quem ela é. Então a pessoa tem que entender o que o seu filho é de verdade. O que ele quer ser. Explicar que existe vários tipos de família. Não só o que a sociedade coloca como padrão. Então quem me ama vai me aceitar do jeito que eu sou. E aí? Você concorda com Paula Matos que as pessoas não precisam esconder quem elas são pra agradar muitas vezes a líderes religiosos que não concordam ou discordam de sua vida? Pode ou não pode? Ou as pessoas têm que ser o que elas quiserem? Felizes como a Paula Matos está. Lauana Prado é um dos homens mais conhecidos da música sertaneja atual. Tem várias músicas que com certeza você e muita gente que curte esse estilo musical sabe cantar. Já firmou parcerias com Jorge Matos, Xande Aviões, Maria Cecília e Rodolfo. E foi aí nesse show em 2023 que muita gente ficou conhecendo Verônica Chus. Que também é influenciadora e namorada atualmente da cantora. Lauana sempre abriu sua relação pra todo o público, todos os seus fãs. Ela sempre se assumiu bissexual. Pode ser que apareça namorando homem, pode ser que apareça namorando mulheres e o público vai ter que aceitar assim. Ela tem, ela arrasta um grande público em qualquer parte do Brasil e esses fãs aceitam a cantora como ela é. Que sucesso você sabe cantar da Lauana Prado? Me conta. Já Roberta Miranda é com certeza o maior ídolo feminino, junto com Marília Mendonça da música sertaneja feminina. Desde os anos 1980, ela lutou primeiro pra ter o espaço da mulher nesse estilo musical. Conseguiu. Tá lá por mais de 40 anos fazendo muito sucesso. Até que em 2022, ela resolveu se assumir pansexual. O que muita gente não sabe é que um dos primeiros relacionamentos ou relacionamento que ela diz que realmente se apaixonou foi por uma travesti e aconteceu quando ela ainda era adolescente e não era tão conhecida. A dona do sucesso, a majestade, o Sabiar, diz que não prefere, que não gosta de falar sobre seus relacionamentos com homem, com mulher, com travestis. O que vale pra ela mesmo é cantar, seguir a vida do jeito que ela é. Ela diz que agora é o momento de abrir espaço pra que gays, lésbicas, simpatizantes, também se encaixem na música sertaneja brasileira. E aí, você concorda com ela? Vai ter espaço pra gays e lésbicas na música sertaneja? Eu fico aqui imaginando um sertanejo estilo Pablo Vittar. Vai ter ou não vai ter? Vlog social. Tchau, tchau.